E uma mulher de 28 anos morreu num acidente de moto hoje de madrugada, foi na região central de Pereira Barreto. De acordo com as informações da Polícia Militar, a Lívia, a Paca, a Aguilar, que é essa que a gente está vendo, foi encontrada caída ao lado da moto com ferimentos pelo corpo. A suspeita da polícia é de que ela tenha caído de moto, mas as causas reais do acidente ainda são desconhecidas, o que dificulta todo o trabalho porque não tinham testemunhas naquele momento. A mulher chegou a ser socorrida até a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu e morreu.